Olá, eu sou João Paulo Fernandes, co-diretor do documentário Território, Nosso Corpo e Nosso Espírito, junto com a minha amiga Clea Torres. Essa obra aborda as mulheres indígenas no contexto do acampamento Terra Livre em 2019 e como seu discurso secou dentro da aldeia. Convido a todas e a todos para assistirem e prestigiarem esse trabalho.